Olá, eu sou Lenora Mendes. Eu sou Marcio Seles. Nós somos da Orquestra de Cordas da Grota e a gente queria agradecer ao Austin Araújo pela oportunidade e pela iniciativa também desse blog e essa também, essa proposta do Sarau na Quarentena. Esse ano, 2020, a Orquestra de Cordas da Grota faz 25 anos de atuação aqui em Niterói e nós tínhamos muitos planos para esse ano que não puderam acontecer, mas a gente foi encontrando caminhos dentro das possibilidades que a gente tinha para não deixar o projeto morrer e continuar fazendo música, que é o que a gente mais gosta de fazer. Além disso, também a gente teve a ajuda de várias pessoas que contribuíram doando recursos, doando o cesto ao básico, que a gente pôde comprar cartão para distribuir para as pessoas, para várias pessoas lá da Grota e de outros núcleos nossos. Então, isso foi muito importante, essa participação, assim como também pessoas que têm apoiado a gente através da Lei de Incentivo à Cultura. Então, isso tem sido muito importante, porque a gente pensa, poxa, mas não deve estar acontecendo nada lá, porque está todo mundo em isolamento. Mas eles têm gravado aulas, eles têm gravado ensaios e têm realizado os concertos também, feito lives. Então, eles têm feito um monte de atividade que é para manter o pessoal também junto para não desarticular, porque a falta do contato físico, do contato presencial, isso fez algumas pessoas desistirem, ficaram desestimuladas. Então, essa possibilidade de trabalhar mesmo remotamente foi muito importante para manter a nossa atividade e manter todo mundo junto, ainda que seja só assim pela internet. Obrigada, então, e espero que aprecie os vídeos e as fotos que colocamos. E se você quiser ajudar também, pode fazer uma doação pela Lei Rouanet. As informações estão no nosso site, www.ecg.org.br. Um abraço a todos e até já já quando tiver uma vacina segura. Um abraço.